Ainda sobre o tema de como dirigir na neve, esse é o segundo vídeo. No vídeo passado eu comentei sobre algumas técnicas para se dirigir na neve e nesse vídeo eu vou falar de acessórios, de segurança e de requisitos até para poder ter uma condução mais segura. Meu nome é Camila e junto do meu marido Rogério e da nossa cadela Uália nós estamos em uma longa expedição Overland em um mini motorhome 4x4 e atualmente estamos passando o inverno na Patagônia. Só para lembrar, não somos especialistas no assunto. Tudo que eu vou falar aqui é baseado numa série de pesquisas durante a nossa estadia no inverno na Patagônia então é um compilado de dicas de profissionais, de dicas de montadoras, dicas de sites, blogs inclusive em outros idiomas. Então, só para deixar isso claro. Já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, antes que você esqueça para ajudar a gente a levar esse conteúdo aí para a maior quantidade de pessoas possíveis e também já vou pedir para você deixar nos comentários eu vou dirigir na neve com segurança. Então, sem mais delongas, vamos falar do assunto. Bom, existem alguns recursos aí, alguns acessórios, alguns até obrigatórios para se dirigir na neve e no gelo. A primeira e talvez mais conhecida são as correntes. Essas correntes, elas precisam ser homologadas, tá? Não são qualquer corrente. E detalhe, para escolher uma corrente, você precisa ter o tamanho do pneu, o perfil do pneu e o aro. Outra coisa muito importante é que você saiba colocar as correntes no pneu. Geralmente, no lugar onde se vende as correntes, eles já ensinam a colocar. Então, coloquem, treinem para que na hora que vocês precisem usar, já tenha ali um pouco de habilidade para usar esse recurso. Afinal de contas, não é tão simples. Também é importante falar que você não pode usar o tempo todo as correntes. Caso você perceba que tem ali a presença de neve, gelo e que a digeribilidade está comprometida, você para o carro, coloca a corrente, anda o trecho que estiver nessas condições, para o carro de novo, tira as correntes na hora que não tiver mais gelo nem neve na pista. Por quê? Usar as correntes sem essas condições danifica o asfalto, danifica o pneu do carro, podendo danificar até o carro. Além do que, para usar as correntes, tem que reduzir a velocidade. Ainda sobre as cadenas, elas não são aceitas em todos os lugares. Existem muitos países que é proibido, então é sempre importante dar uma checada na legislação para ver se aquele lugar que você está indo é permitido ou não o uso das correntes. Uma outra opção para aumentar a segurança na hora de dirigir na neve e no gelo é o uso de pneu com cravos. Esses pneus, eles também são homologados, eles são pneus específicos já para dirigir no inverno. Então, sobre a superfície do gelo, esses cravos, eles fazem umas garrinhas no gelo e aumentam o atrito. Falando um pouco a respeito dos pneus com cravos aqui na Argentina, existem duas opções. Ou você compra esses pneus prontos já com os cravos, que aqui eles chamam de clavos, ou você tem um serviço que se chama clavamento de neumático, que é você inserir os cravos no pneu que você já tem. Não é possível fazer isso em todos os pneus, precisa ter ali uma borracha suficiente na banda de rodagem para que sejam inseridos esses cravos. No caso do nosso pneu, ele já tinha bastante borracha, então foi possível. A gente viu alguns carros de passeio que tem também os pneus com cravos, a gente não sabe se era o pneu pronto ou se o próprio dono do veículo fez esse claveamento de neumáticos, né, aqui na Argentina, mas essa é uma opção. Tem bastante gente vindo para cá do Brasil e é importante saber desse serviço. A gente sabe que tem nas cidades de El Calafate, Rio Grande e aqui onde nós estamos, que é em Rio Galegos. Ainda sobre os pneus com cravos, também é importante falar que não são aceitos em todos os lugares. Eu li que em alguns países não é permitido usar os pneus com cravo também. Então, mais uma vez, verifique a legislação de onde você está indo para poder circular com esse tipo de pneu. Um outro recurso para aumentar a aderência do pneu no solo é o uso de cadena líquida. Então, é uma latinha que vem assim, aguenta de 15 a 20 quilômetros e como que usa? Você primeiro tem que agitar e aí você passa no pneu, não precisa ser tudo, nossos amigos usaram e uma quantidade pequena já foi o suficiente, já aumentou a aderência do pneu ao solo e já deu um pouco mais de segurança. É importante falar que essas cadenas líquidas não são reconhecidas pela legislação. É um recurso, inclusive para o pessoal que está mandando mensagem para a gente no Instagram, que está descendo, vindo do Brasil, entrando na região da Patagônia. Eu estou recomendando que, independente do que for escolher, se vai colocar cravo no pneu, se tiver essa opção ou se vai ter corrente, as correntes homologadas, é também interessante ter no carro duas latinhas, pelo menos, dessas cadenas líquidas. A gente tem conversado com viajantes que ainda estão no norte da Patagônia e que já estão pegando estradas cheias de gelo, cheias de neve. Tudo bem que agora a gente já está em junho, ou seja, já estamos oficialmente no inverno. Então, muito importante, é um recurso relativamente barato, uma latinha dessa aqui não custa 30 reais e aumenta, sim, a aderência do pneu ao solo. Então, cadena líquida. Uma outra coisa que ajuda é reduzir um pouco a calibragem, deixar o pneu um pouquinho mais fofinho, para aumentar a superfície de contato com o solo. Ainda sobre acessórios, para você dirigir nessas condições, eu vou falar de algumas coisas que elas não dizem exatamente respeito ao pneu, mas também são itens importantes para se dirigir na neve e no gelo. Tenha sempre recursos disponíveis no carro, como alimentos, roupas térmicas e equipamento de comunicação com bateria, caso você se veja em uma situação de nevasca, tenha que parar o carro. Então, isso é muito importante. A outra coisa, existem alguns líquidos, alguns fluidos, que eles servem para baixas temperaturas. Então, por exemplo, isso é um fluido para diluir na água do limpador de para-brisa. Afinal de contas, as temperaturas negativas vão congelar a água de limpar o para-brisa. Então, esse é um recurso, tá? Nunca jogar água quente em cima do para-brisa com gelo e com neve, tá? Isso aí só vai piorar a situação. Outra coisa é ter uma escova com raspador de neve dentro do carro, para na hora que ir ali juntar um monte de neve, você ter condições de tirar ali com essa escovinha. Em alguns lugares, inclusive, em alguns países aí, tem obrigatório de segurança. Não é o caso aqui da Argentina. É importante ter, é bom ter, mas não é obrigatório. Eu vou até falar um pouco mais no último vídeo dessa série, que é a respeito de como fazer carro a diesel pegar no inverno. Mas, ainda serve não só para os carros a diesel, mas para todos os carros. No inverno, a bateria do carro sofre muito. Então, é importante você ligar o carro todos os dias. E também, se possível, ter aquele cabo de eletricidade, o famoso cabo de chupeta. Então, caso você tenha a opção aí de ter isso no seu veículo, eu considero um item de segurança que é independente do inverno, né? Eu acho sempre bom ter esses cabos dentro do carro. E, especialmente, quando você sobrecarrega muito a bateria em baixas temperaturas, é interessante você ter isso dentro do carro também. E, por último, existe um pneu, que ele é chamado pneu de inverno. É meio parecido com os pneus de Fórmula 1. São pneus, eles são especificamente para temperaturas abaixo de 6 graus. Eles são bem molinhos, eles aderem muito mais ao gelo e à neve. E eles são específicos, eles melhoram muito a digeribilidade. Também, em alguns países, o carro já é vendido com um conjunto de pneu de verão e um conjunto de pneus de inverno. Claro que, por ele ter a borracha mais molinha, não pode ficar rodando em asfalto ou em altas temperaturas, porque, senão, consome ali rapidinho. E, de tudo que nós lemos, inclusive os vídeos que nós vimos, ele realmente dá uma estabilidade muito maior para o carro. Então, é claro que, se você estiver saindo do Brasil, vindo em direção à Patagônia, talvez não seja interessante você aí, só por um mês, dois meses, durante as férias, colocar um pneu de inverno no seu carro. Mas, eu acho que a opção aí, tanto das correntes, quanto dos pneus com cravos, se adequariam mais. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a legislação para dirigir em Ushuaia, que ela é um pouco diferente da legislação do restante aí da Patagônia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho